Música Olha, nós chegamos com alegria até você aqui pela TV Grandourados e a TV Com Brasil, no MS em Foco. Lembrando que esse programa é uma promoção aqui da TV Grandourados, da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Meu grande amigo, irmão Rubens. Nós queremos aqui, em nome dele, cumprimentar a todos que nos acompanham por todo o Brasil pela TV Com neste momento. E o MS em Foco é também a oportunidade de convidar você a vir conhecer o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem belezas naturais encantadoras, como o nosso Pantanal Sul Mato Grossense. Temos também uma região vasta de plantio, de agronegócio. Temos também cidades maravilhosas, não só a capital, como também aqui a cidade de Dourados, cidade de Bonito, Três Lagoas e tantas cidades lindas. Também a cidade histórica, como a cidade de Corumbá, na divisa da Bolívia. Mato Grosso do Sul é um estado extraordinário. Fica aí o convite para você vir conhecer a nossa terra. E o Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai tratar sobre a valorização da vida. Nós estamos aí encerrando o mês de setembro, a campanha Setembro Amarelo, a respeito da prevenção quanto ao suicídio. E nós vamos dar um tema, que é o nosso programa hoje, o que leva uma pessoa a desejar tirar a própria vida. Não sai daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratarmos deste assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Doura segue a Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Doura segue a Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770, no Centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422 6363. Olha, hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito importante, que é a respeito do setembro amarelo, o mês da prevenção do suicídio. E nós precisamos de enfrentar este assunto à luz da palavra de Deus e também no sentido de levar uma mensagem do amor de Deus ao coração das famílias. Provavelmente você conhece alguém ou na família ou na vizinhança ou entre os amigos que já tirou a própria vida ou alguém que já tentou tirar a própria vida. O suicídio é um problema sério no mundo inteiro. E hoje eu quero tratar algumas coisas a respeito deste assunto aqui no nosso programa, no MS Foco, e lembrar você de uma esperança maravilhosa que nós temos em Cristo. João capítulo 10, versículo 10, fala assim, O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a proposta de Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Cristo não veio só nos dar uma salvação eterna. Ele não veio apenas garantir um futuro para nós melhor. Ele veio também para nos dar uma qualidade de vida melhor enquanto vivemos aqui nesta terra. Podemos ter lutas, provações, adversidades. Podemos ter que encarar os nossos conflitos, as nossas frustrações, as nossas decepções. O nosso insucesso. Em algum momento da vida podemos ter enganado o nosso coração pensando, eu serei uma pessoa de sucesso. E depois não veio esse sucesso e temos que lidar com essas frustrações. Ou até mesmo as fraquezas da nossa própria natureza, da nossa própria carne. Ou então as intempérias do nosso tempo, as dificuldades, as lutas do nosso tempo. É uma pandemia como esta que está aí amedrontando tantas pessoas. Outros momentos, uma decepção na família. A família é o palco de grandes alegrias, mas também tem sido o palco de grandes tristezas, frustrações. As maiores alegrias ou as piores frustrações. Nós vivemos no contexto da família e deveríamos entender isto. Jesus está nos alertando aqui, olha o ladrão, a figura de Satanás, ele veio para matar. Ele não obedece o mandamento de Deus, ele mata. Ele veio para roubar. Ele não obedece o mandamento de Deus, ele rouba. Rouba a nossa paz, a nossa alegria, a sua própria vida. Te oprime, né? Veio para matar. E também para destruir. Quando ele não pode roubar nem matar, ele não deixa de executar o seu plano destrutivo. Ele veio para destruir. E a destruição é parte do seu plano, do seu projeto, porque ele não tem misericórdia, ele não tem paz, ele não tem sossego. E ele não tem uma lágrima para derramar pela desgraça alheia que ele mesmo tenha provocado. Então, Satanás é essa figura terrível, não é folclore, é uma figura real, é um anjo caído, é uma figura real. Nós não podemos ignorar as suas artimanhas, nem devemos ignorar os seus planos, os seus projetos. Ao contrário disso, Jesus se apresenta como aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Aquela qualidade de vida que nós só temos em Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para isto, porque há tempo ainda de você viver essa qualidade de vida que o reino de Deus te oferece, independente da sua idade. Você pode ser jovem, adulto, idoso, ainda há tempo de você viver, experimentar e desfrutar esta qualidade de vida do reino dos céus, que Jesus está dizendo aqui, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nem sempre a realidade é esta. Nós temos, por exemplo, perguntado a nós mesmos, o que tem levado tantas pessoas a tirarem a própria vida? Segundo estatísticas, no mundo inteiro, a cada 40 segundos, enquanto eu estou falando aqui com você, já aconteceu. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. No Brasil, a estatística diz que 25 pessoas a todos os dias dão cabo à sua própria vida. Suicidam. 25 pessoas por dia no Brasil. E de cada 25 pessoas que morrem, suicidam, pelo menos mais 20 tentou e não conseguiu por dia. Então, olha que essas estatísticas, esses números nos assustam. Setembro é considerado no Brasil, chamado setembro amarelo, exatamente para esta campanha de prevenção ao suicídio, para encorajarmos as pessoas e conscientizarmos as pessoas e levarmos esperança para as pessoas, a fim de que elas não venham a tirar a sua própria vida, tirar a sua própria existência. No Brasil, esta campanha, ela é orientada aí pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, além do Centro de Valorização da Vida. Mas o que nos chama a atenção aqui são os números. 800 mil pessoas, todos os anos, tiram a sua própria vida no mundo inteiro. E, além disto, a idade dessas pessoas, são entre 15 e 29 anos. A segunda maior causa de pessoas que morrem nessa idade está relacionada ao suicídio. E, além disto, não tem, assim, um diagnóstico, são os países mais pobres ou mais ricos que suicidam. Não, é uma realidade no mundo inteiro. Embora, no ano de 2006, 2016, 79% das pessoas que tiraram a sua vida foram em países de renda mais baixa. E as crises mundiais têm levado muitas pessoas a executarem quando já tem essa inclinação no seu coração. E nos assusta. E não está só numa camada social, não está somente naquele meio das pessoas que não têm esperança em Cristo. Às vezes nos chama a atenção quando próprios líderes religiosos tiram a própria vida. Por exemplo, 14 líderes religiosos tiraram a sua própria vida entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Em dois meses, 14 pessoas líderes. Então, isso nos mostra que é um problema geral da humanidade, é um problema genérico da humanidade. Não obstante a dor daquelas famílias que perderam entes queridos com suicídio, ou daquele sentimento de um amigo que perdeu outro amigo, ou um vizinho que perdeu outro vizinho com esse problema do suicídio, nós não devemos relaxar o nosso conceito, o nosso conselho, a nossa pregação. O mandamento de Deus diz não matarás. O suicídio, ele é uma desobediência ao mandamento de Deus. Ah, pastor, mas quem vai tirar a vida não se importa com isso. Eu sei, mas nós precisamos, não podemos relaxar o consciente coletivo da nossa humanidade. Nós devemos deixar claro, alertado, que é contra a lei de Deus você tirar a própria vida ou tirar a vida do outro. É o sexto mandamento da lei de Deus que diz não matarás. E quando ele diz não matarás, quer dizer, você não deve tirar a sua vida e nem também tirar a vida do outro. Não matarás implica também de você não entregar a sua vida ao vício das drogas, do alcoolismo e de outras coisas, ou arriscar a sua vida no trânsito. Não matarás é um mandamento amplo, mas se aplica também ao caso do suicídio. Nós não devemos relaxar a consciência coletiva. Há mentes fragilizadas na nossa sociedade e que nós precisamos de deixar claro que eles não devem tirar a sua própria vida. Antes de querer dar qualquer conselho emocional, sentimental, nós devemos deixar claro o mandamento de Deus diz não matarás. E isso não aplica só em você tirar a vida do outro, mas em você tirar a sua própria vida. É contrário a palavra de Deus, é contrário à lei de Deus. E como fica isso? Nós vamos ver no próximo bloco. Não saia daí. Farma Vida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, xampus, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e tem compromisso com o meio ambiente. Farma Vida. Rua Ilda Bergo Duarte, número 296, no Centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farma Vida. A saúde em primeiro lugar. Nós estamos hoje no MS em Foco pela TV Com para todo o Brasil. Nós queremos cumprimentar a você que nos acompanha nesta programação e deixar aqui o nosso abraço à equipe do Rubens na TV Grandourados na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul. E estamos hoje falando sobre o mês do setembro amarelo com a prevenção contra o suicídio e com a questão que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida. No meio evangélico, a dificuldade com esse assunto é porque criou-se um lema a pessoa que suicida ela vai para o inferno. E não é só no meio evangélico, no meio religioso em geral. A pessoa que suicida é considerada ah, ela não vai ser salva. Ela vai para o inferno. Como se o suicídio fosse um pecado sem perdão. Exatamente porque não dá tempo da pessoa se arrepender. A questão é esta. Pastor, porque não dá tempo da pessoa se arrepender. Como pastor, muitas vezes fui chamado para responder esta pergunta. Mas, pastor, a pessoa que suicida ela vai para o inferno porque não dá tempo dela se arrepender. Então, eu quero trazer algumas considerações com você sobre este assunto. Primeiro, você deve saber que é uma questão difícil de ser respondida com certeza. e não deve ser respondida de forma simplista. Ah, quem suicidou vai para o inferno. Não. Não deve ser respondida de forma simplista assim. Na realidade, eu não penso que qualquer pessoa pode dar uma resposta satisfatória a esta pergunta e nós devemos ter humildade por isso. porque embora todos os esforços que são feitos no sentido de determinar a condição espiritual daquela pessoa que cometeu o suicídio, no final só o juízo de Deus é que pode definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, não é uma resposta simplista. E este juízo não pertence a nós. faz parte da economia divina e nós devemos ter humildade de não ultrapassarmos as linhas que Deus estabeleceu para nós e que nos revelou na sua palavra. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E esse tipo de julgamento de juízo é parte da economia divina não da economia do homem. então nós devemos nos calar onde a Bíblia cala e devemos falar onde a Bíblia fala. Isso é um princípio de humildade e um princípio de interpretação. Em segundo lugar devemos considerar e eu penso claramente isso que o suicídio não é um pecado imperdoável. A nossa boa teologia bíblica reformada não nos permite responder essas coisas de forma simplista porque a Bíblia nunca descreveu o suicídio como um pecado imperdoável. Você pode falar do suicídio de Judas mas Jesus antes de Judas suicidar ele já tinha dito que ele era um filho da perdição independente da forma que ele morresse ele já estava com um juízo sobre a sua cabeça. O único pecado imperdoável que a Bíblia registra é a blasfêmia contra o Espírito Santo essa sim é um pecado sem perdão é a incredulidade de uma forma geral é a pessoa que morre naquela incredulidade blasfemando contra Deus contra o Espírito de Deus é um pecado imperdoável você não tem que pedir a Deus para perdoar o pecado daquele que morreu blasfemando contra Deus você tem que orar por essa pessoa enquanto ela está com vida pedir a Deus que tire a incredulidade do coração dele então o suicídio não está nessa linha de pecados imperdoáveis e além do mais um cristão é guardado em Cristo e ele não perde a sua salvação assim como ele não conquistou ele é uma ela é uma dádiva de Deus para ele não é uma conquista é sua então ele não ganhou ele também não vai perder não é uma conquista dele então não é ele que ganha ou que perde mas é uma obra poderosa do Espírito de Deus no coração do homem a salvação então uma vez salvo salvo para sempre independente da forma como a sua vida encerra sobre a face da terra então não é o suicídio que vai tirar dele levá-lo a perder a salvação eles não perdem e ganham novamente a salvação à medida que pecam e se arrependam o crente ele é salvo uma vez salvo salvo para sempre não tem essa de perder e ganhar a salvação ao longo da sua jornada é assim que nos ensina a palavra de Deus Jesus disse eu vos dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão então a segurança eterna da salvação um terceiro aspecto que eu quero considerar aqui com você é que embora eu não creia que o suicídio seja um pecado imperdoável mas ainda creio que ele é um pecado e nós devemos entender que tirar a nossa própria vida ou tirar a vida do outro é é contra a lei de Deus é contrário aquilo que a lei de Deus nos ensina eu creio que Deus é o autor da vida e só ele tem o direito de dar ou de tirar a vida então nós devemos considerar isto teologicamente quando estamos considerando essa temática a luz da palavra de Deus e finalmente Jesus recomenda a todos nós vigiai e orai para não entrar diz ou não cair diz em tentação se você tem na sua mente no seu coração alguma fraqueza e alguma tendência nessa direção procure ajuda busque a direção de Deus para a sua vida vigiai e orai para não cair em tentação é nosso dever lutar contra esses sentimentos no nosso coração é nosso dever lutar contra essas coisas que ofendem a Deus que ofendem a lei de Deus contra essas coisas que ofendem os valores da palavra de Deus e Jesus está dizendo aqui eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância se você está passando por alguma luta por algum problema na sua vida procure ajuda procure uma família procure seus pais procure um irmão procure um amigo procure uma liderança religiosa da sua confiança para você se aconselhar para orar com você ler a palavra para te aconselhar procure um profissional da saúde também mas não deixe de procurar ajuda lembre que a vida é um dom precioso de Deus a vida só dá uma safra nós não temos duas oportunidades de viver aqui é uma única oportunidade não estrague a sua vida além disso a proposta de Jesus é maravilhosa para nós ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Jesus não está interessado apenas em te dar uma salvação eterna ele está interessado também em te dar uma vida com qualidade uma vida em abundância certa feita ele disse para os seus discípulos assim naquele momento da sua que aproximava a sua crucificação ele então alerta aos discípulos e diz assim uma vez vos verei o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá roubar mas antes disso Jesus contrasta essa mensagem dele e dizendo o seguinte olha agora vocês têm tristeza na sua alma agora vocês vão passar por aflições e lutas terão tristezas no seu coração mas outra vez vos verei o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá roubar ou seja nós vivemos a vida pela perspectiva da vida eterna por causa da ressurreição de Cristo com a ressurreição de Cristo a vida ganhou outro sentido a vida ganhou esperança agora nós entendemos que o projeto de Deus para nós não é um projeto que vai encerrar no túmulo não adianta você tirar a sua própria vida o projeto de Deus para nós é um projeto de vida eterna por isso que não adianta você atentar contra a sua própria vida ou a vida do outro o projeto de Deus para nós é de vida eterna o túmulo terá que devolver aquele que comeu na ressurreição final então é um projeto de vida eterna esse é o projeto de Cristo para nós então valorize a sua vida eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância a vida que Cristo quer te dar é uma vida abundante é uma vida de esperança é uma vida que tem a projeção da eternidade da vida eterna Jesus diz quem crê em mim tem a vida eterna pensa nisto busque ajuda se você estiver passando por problemas sempre tem uma igreja perto da sua casa vai lá conversa com o pastor ou com quem te atender ali e ele vai te encaminhar para você ser muito bem acolhido amado aconselhado Deus abençoe a sua vida nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir a nossa programação marcas famosas de lubrificantes há 38 anos atendendo Dourados uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado temos uma equipe treinada e preparada trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes também trabalhamos com escapamentos marcas famosas de lubrificantes avenida Marcelino Pires 517 em Dourados mais informações nos telefones 3902 2100 ou 812 7929 nós vamos concluir aqui a nossa programação deste dia este programa hoje programa andando com Cristo no MS em Foco quando podemos levar as notícias aqui do Mato Grosso do Sul e a nossa mensagem aqui de Dourados no Mato Grosso do Sul para todo o Brasil nós vamos orar vamos falar com Deus Senhor Deus nós oramos agora de uma forma muito especial por aquelas pessoas ó Deus que tem lutado contra a sua consciência que tem pensado em tirar a sua própria vida ó Deus nós pedimos que esta vida que Jesus nos oferece no Evangelho o poder da ressurreição que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que nos dá vida e vida em abundância esteja no coração do nosso ouvinte do nosso telespectador neste momento e se algum deles tem pensado em tirar a própria vida que o Senhor com teu Santo Espírito que dá consolo que dá paz que dá graça que dá salvação que dá esperança esteja realizando esta boa obra da salvação no coração daquele que nos ouve agora para a honra o louvor e a glória do teu próprio nome lembrando que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância não só na eternidade mas também agora oramos pedindo a tua bênção sobre aqueles que nos acompanham neste momento em nome de Jesus amém o coração aqui é tal mar faz tempestade acalmar pois a